A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, deve extinguir Rádio MEC e Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro. Aromutuka Notícias O jornalista Lauro Jardim publicou em sua coluna no O Globo, da sexta-feira, dia 25, que a Empresa Brasil de Comunicação, EBC, vai extinguir em abril a Rádio Nacional AM 1130 kHz e a Rádio MEC AM 800, considerada a primeira rádio no Brasil. A iniciativa da Empresa Estatal ocorre justamente no ano em que o Brasil celebra os 100 anos do rádio. Segundo informações de Lauro Jardim, o diretor-geral da EBC, Coronel Rony Pinto, já teria avisado os gestores da estatal sobre a extinção das duas emissoras. O governo federal já havia ensaiado a extinção da Rádio MEC AM em 2019, mas voltou atrás. ZYJ460 1130 kHz Rádio Nacional do Rio de Janeiro Uma emissora EBC Empresa Brasil de Comunicação Vale ressaltar que a Rádio Nacional fez sua migração para o daio EFM, ou FM Estendido, do Rio de Janeiro. Apesar disso, ela retransmite a programação voltada ao MPB em rede com a Rádio Nacional FM 96,1 de Brasília. A grade atual da Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro é voltada ao formato popular jornalismo. Já a Rádio MEC AM é considerada a primeira rádio oficial a transmitir no Brasil. Ela teve início como Rádio Sociedade em 1923 e iria comemorar os 100 anos do rádio no Brasil no ano que vem. Associações de rádio difusão como a Aberte já estão veiculando campanhas sobre o tema. Em FM, a Rádio MEC conta com uma programação no formato clássico diferente da Rádio MEC AM, que tem sua grade voltada ao formato cultural educativa. Segundo o jornalista Lauro Jardim, as duas rádios, MEC AM e Nacional AM, serão extintas em abril. ZYJ 460 Rádio Nacional Onda média 1130 kHz Uma emissora Rádio Nacional E aí E aí E aí E aí E aí E aí